Hoje eu vou comprar, hoje eu saio da mão Trabaix a braça e viro o quarto, vai estudar Hoje eu já mamãe, telefonando A bola não te vi se for, hoje eu não vou Vai estudar uma mão, liberando a alma Pode ligar a porta e com isso amor, vai estudar Hoje eu vou comprar, hoje eu não vou Não vou passar como eu vi, hoje eu vi da minha Música de abertura, hoje eu não vou Música de abertura, hoje eu não vou Essa é uma cozinha uma Amém. 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 Amém.